A BABOLA AERO PRO DRIVE GT é uma raquete equilibrada com cabeça tamanho midi plus que combina diversas tecnologias para melhorar o desempenho do seu jogo. A tecnologia aeromodular otimiza ao máximo a aerodinâmica da raquete, oferecendo maior potência nas jogadas. O woofer, que foi desenvolvido para a interação entre o ar e as cordas, proporciona o controle necessário aos movimentos. A combinação do Cortex System, um sistema antivibração que melhora o amortecimento na hora do jogo, e a GT Technology, que oferece o dobro da estabilidade padrão, proporcionam o máximo de conforto na hora do impacto. Acompanhe a seguir a opinião do jogador Ricardo Melo sobre a AERO PRO DRIVE GT. A raquete que eu jogo, que é a AERO PRO DRIVE GT, é uma raquete que eu me adaptei muito rápido, é uma raquete que possui woofer, que me dá muita potência nos golpes, e ao mesmo tempo eu consigo ter um controle muito bom. Isso aí eu acho que é a combinação perfeita para o meu jogo, para o meu estilo de jogo.